Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo Hoje vamos ligar e andar com o twistão 79mm de piratão Bora pro vídeo Rapaziada, estamos aqui com a moto pronta É um dos projetos mais esperados desse mês É o 79mm de piratão E primeiramente rapaziada, já vai lá no Instagram da GRS GRS é o único e maior patrocinador de escapamento Para as nossas motos de corrida, nossa CG, a Titan Moto do Bololô, moto do Pega Dia a Dia Mano, qualquer moto de corrida de baixa cilindrada É com a GRS rapaziada Um dos maiores patrocinadores aí Nosso parceiro Tio Ganso da Fênix Maldita Ô, é Fênix, como que é? É, é Fênix do mal Fênix do mal Ah, não pode falar, né mano? Que deu os 65 cavalos a modelo, né? É Ninguém sabe se é verdade ou não Moto é boa demais Boa, né Nego Bala? Boa E outra coisa também Já vai no Instagram também, rapaziada De mais um patrocinador que patrocinou esse pistãozão top A gente está falando nada mais, nada menos Da Zayma Comércio de peças e preparações Você também está vestido bonitão hoje Você viu, né? Olha lá Você sabe como que passa para me ver? Aqui, olha Olha lá Nossa, moleque Eu tenho uma loja Olha aí, como que eu estou bombadão Eu tenho uma loja que tem um espelho, filho Você é louco? Então é isso, rapaziada A moto está pronta A moto finalizada Carburadorzinho É um É de YZ450 YZ450 É um CR Flete 41mm Certo? Cabeçote aqui Cabeçote, válvula original Que vocês viram o passo a passo dele Fiz duto Abri sede Fiz tudo Mas manteve as válvulas originais Certo, rapaziada? Então A moto é 179 Com curso até Não é muito curso, não Mas tem curso Eu posso revelar? Não, não pode Então tá bom Não pode Não pode revelar o curso Não é muito curso Vocês viram Tem gente falando que é 70 de curso Tem gente falando que é 70 e pouco de curso Não é Não é É um curso normal Normalmente normal Não tem muito curso Mas é um piratão Que você não pode revelar Quase 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 eu tive que arrancar o primeiro anel, viu? Eita gota Porque eu quis uma taxa Mano, lá em cima É Ela deixou o pistão bem Bem Vamos falar um negócio aqui agora Que a galera vai ficar de cara A moto tem quanto de taxa, né? Fala pra galera que é ouvido 13,5 de taxa 13,5 de taxa Que combustível que a moto tá andando? Gasolina com álcool É o famoso Não é só gasolina? Não, é um pouquinho de álcool Só pra... Não, mas a moto tá andando na gasolina É, gasogalina Resumindo A moto tá andando na gasolina, rapaziada É pra não... É... Mas... A galera falou assim Ah, falaram Falaram no último vídeo Que a gente falou da taxa Não que a moto vai dar pré-ignição Que vai quebrar canaleta Que vai dar muita taxa Rapaziada A gente não começou a mexer com isso daqui ontem, não Já faz muito tempo Que a gente tá mexendo Então a gente fez todos os pontos Fez todos os trampos de ignição aqui Pra não dar pré-ignição, mano O comando foi projetado O cabeçote O enquadramento Ponto de faísca Então, relaxa que tudo vai dar certo Fica tranquilo Certo? Então agora o Nego Bala vai dar aquela primeira partida Pra vocês verem o ronco do motor A partida é pesada, hein É mesmo, Neguinho? Ah, motor twister é foda, né, mano? É, mas não tem muito cilindrado assim pra... E umas 450, mãe? Ô, louco Motinha de gasolina Dá umas bombadas aqui Ô, louco, tudo isso vai pegar? Eita, a placa de partida já tá... A placa de partida já tá naquele momento de... Acho que tá o fim da vida dela já, hein A placa de partida já era Lembrando, rapaziada A placa de partida é a original da moto, mano A gente ainda vai colocar uma placa de partida melhor, né? É, a placa tá meio embaçada, hein Precisa abrir o combustível? Abri agora Tá aberto o combustível? Você me pegou na primeira? Olha, rapaziada Tá frio, filho, tá frio Faz tempo que não liga lá também Faz tempo que não liga a moto Montou e deixou desligado o trem Opa! Enchargou, eu bombei demais, né, burro? Você é doido, mano? Olha que é desse monte de bombada É que o álcool purinho não encharca, né? Não, o álcool não encharca Não, o álcool não encharca Agora a gasagulinha encharca, filho Olha aí, rapaziada Olha, lentinha do top Senta a dois, rapaziada Olha isso, ó Olha a cara de mal do Gilgan Olha a cara de mal Olha aqui, mano Esses detalhes aqui, doido Olha isso, mano Olha, não tem, não tem o que falar, mano Não tem Peguinho, vai dar uma esquentada aqui Já vai dar uma acelerada pra vocês, filho Já esquentou? Tá Ó, tá combinando, sabia? Tá combinando A Zayma O Twistão E a cara do Ganso, mano Tá tudo combinando Rapaz do céu Aí sim, aí top, hein, mano Pegar meu capacete Vai ficar papacete lá, então Primeiro, antes, aí, pegar o capacete Eu vou dar uma acelerada aqui, rapaziada Esse baluco Ó Rapaziada Outro detalhe A gente fez o balanceamento do virabrequim, tá? A gente balanceou o virabrequim A moto não tem vibração, mano Mano, não vibra, mano Não vibra, mano Ó Tudo originalzinho funcionando, rapaziada Ó Ó o tiro Rapaz, tem parte Não Se luta Rapaz, filé Mano, a moto não vibra nada Filé E aí, vai dar um rolê pra galera ver? Vamos dar um rolê Então partiu Negubala já vai dar aquele rolê top agora, rapaziada O que? Pode desligar Ué Por que, filho? Ah não Ah não, mano O que? Abandona O que? Abandona Fazer meu seguro, caramba Ah Ainda bem Ainda bem que você lembrou, neguinho O motor é zero praticamente Motor zero Tem que fazer aquele seguro Você é louco Se não, não dá, não dá, né, filho Vai sair, rapaz Rapaziada A 160 já tá segurada, mano Aqui eu posso Rapaz do céu Pode vir, nego, roubar Pode bater Pode fazer o que quiser Só um pouco aí Puxa a placa aí, neguinho Vamos ver Quanto que vai sair o seguro dessa moto? Será que vai ser igual da Da 160? Ah, é pra menos, viu Rapaz Pô A auto-giro tá enjoada, viu Até segura as motos que tá tendo agora Rapaz, você vai ver Rapaz, do céu Neguinho tá puxando ali, rapaziada Rapaziada, olha isso Mentira Saiu já, rapaziada Olha como que é rápido e simples Pra você contar seus Indenização Indenização de 100% FIP O louco Roubo e furto, assistente a 24 horas Até 200 quilômetros Livre de franquia Mas não vai andar 200 quilômetros, né? 411 411 reais 400 conto Ó, até em 12 vezes E tem mais algum completo? Igual tu fez na minha? Tem Tem aqui, ó Todas as opções, ó Vai, vai, aumenta as opções Ó Aqui, ó Perda total por colisão Não, tem que ter Pra nós, Neguinho Tem que ter a perda total de colisão Terceiros Não, esse também é bom Esse também é bom Só pra dar da molecada Eu já atropelei, gente Já na rua, já, né? Rapaz, do céu É coisa do passado Mas já atropelei, mano Então, ó Tem que ter O mais caro aqui Já tem um desconto 900 Indenização Roubo Indenização Roubo Assistência livre Perda total por colisão E aqui, ó Terceiros Dez Trinta Mil Rapaz, danos morais De dez mil Danos materiais De trinta mil E danos corporais Mano, então você pode Não, Neguinho Tem que ser esse, Neguinho Esse daqui Pode fechar Já pode colocar Comprar Eu vou fazer um negócio Bom pra você Bom mesmo Você tá merecendo A galera vai concordar Vou dar de presente Segura você É nada É, pode pagar Que eu vou dar Então vai ter que dar Então é isso aí, rapaziada Você que quer fazer O seguro de sua moto Mano, entra aqui embaixo Com a nossa corretora Protect Me Uma das maiores Patrocinadoras aí Do canal Autogiro Motos Mano, vai pelo nosso link Tem desconto Verdade Apareceu aqui Tem desconto, é isso aí Sabe o que tem desconto? Que está pelo meu link É verdade Rapaziada, então só Entra no link Que está aparecendo Na descrição aqui embaixo E mano Eu entrei no vídeo No vídeo É isso aí É só entrar nesse vídeo Clicar aí embaixo Na descrição E ser feliz Com o seu seguro Porque se você cair Bater a moto Ou a moto ser roubada Tá tranquilo Não é muito mais tranquilo Você anda no link assim? É outra pegada, né? Tem preocupação É isso aí, rapaziada Então bora pro rolê agora Primeiro fecha o contrato aí E antes de sair pro rolê Porque vai que um poste Entra na sua frente Então é isso aí, rapaziada Ninguém vai fechar aqui E nós já voltamos Pra dar o primeiro rolê Neguinho, está pronto agora Pro rolê? Agora está segurado Agora está tranquilo Então partiu Meu Deus do céu É Só não se morre Só não se morre Pelo amor de Deus Só não se morre Mas do resto Só não se morre Mete marcha nessa Nessa trem aí, rapaziada Olha aí E quem quer Ver um top speed Dessa moto Na gasolina É só comentar Aqui embaixo Rapaziada A moto não vibra nada Top, hein, mano Olha lá Olha, dois tão Dois tão malena Bixi, desligou o corte Bateu o dedo no corte, mano Olha lá, rapaziada Olha, lazarenta Tem seguro agora, né Rapaziada O tuistão está brabo, moço O tuistão está brabo, doida Rapaz Neguinho, o bagulho está brabo, hein, mano Rapaz Olha, você bateu o dedo no corte, não bateu? Eu falei no vídeo aqui Mas certeza que acelerou Bateu o dedo no corte Corrente, mano Tá acabando o combustível É mesmo? Tá Nossa, rapaziada Rapaziada, então Top, né, neguinho Rapaz, você acha que Ah, eu tenho certeza que vem Adrenalina, Rick É forte o bagulho, né E já vamos Antes da que a galera pergunta O que que está na relação Nessa moto já Não tem acerto nenhum Por enquanto É a relação que já estava na moto, né É, já estava Mostra aí Olha aqui, mano Ô, louco, mano Adrenalina, tá mil É Agora o cara com a moto segurada Fica macho, né É lógico Quer fazer besteira É, 35 15 35, 15 Uma relação dessa Se essa moto afinar a cesta O que que você acha que vem De painel Uma velocidade de painel Mais ou menos 220 por hora 220 por hora Pela configuração A gente nunca montou Uma configuração dessa A gente nunca montou Uma moto dessa pra correr Vai ser a primeira Vai ter top A gente vai fazer todos os testes Será que não é da conta De fazer isso? 220 Essa moto aqui Ah, não sei É mais fácil Não é ir na casa dos 200, né Vamos tentar dar os 200 Primeira coisa, rapaziada Dar os 200 Mas É muito a pouca cilindrada Eu acho que essa moto Dá 200 tranquilo, neguinho Ah, vamos ver, né Pô, eu quero fazer um negócio agora Vamos ver Quero dar um rolê Então vai Então vai, então Vamos ter um filme aqui, então A cação galinha não tá acabando Não, voltinha só aqui, ó Só até ali Dá pra chegar ali? Tá Uma, duas, três Só Agora É isso aí Ah, a placa de cortina Já vai encontrar A placa de cortina Cuidado, hein Sonou no quick, filha da mãe Vem Vem Oh, não tem pra nada, mano Nada Olha o que que matou, mano Mano Essas coisas aqui É tá Essa ideia aí normal Mano A moto não vibra Não vibra Parece uma moto original, neguinho Filé, mano É lisa, né É fuçada? É Eu só acredito que ela é fuçada Porque na hora que você manda a mão O buguinho quer virar pra trás, mano Ah O bugu quer virar Mano Você é louco Rapaz, eu vou comprar a Twista pra mim Gostosa, né, mano Nossa, mano A moto vibra Mas gostosa é lisa, assim, Henrique Nossa Vou falar pra você Porque um buguinho engasgando é ruim de andar E a gasolina ainda é um buguinho, mano Lisezinho É lisa, lisa, lisa Nossa, neguinho, esse quebrador aqui foi Estouro, hein, mano Estouro Rapaziada Então é isso, rapaziada Se for o vídeo de hoje Primeiro rolê com a Twista Que como é uma avenida bem movimentada Não tem como a gente ficar dando Várias puxadas Por quê? Porque é para ali E para ali E aqui tem a rotatória É isso aí, mano A rua aqui pra baixo A gente tá proibido de descer Os vizinhos aqui já Tá tudo brabo já Por causa da barulheira que faz, né, mano Querendo ou não Esse escapamento É escapamento pra corrida Pra competição E faz barulho, né, mano É, o negócio é É isso aí Fala alto Não pode ir Minha vontade era Sai esticando aqui Chega lá e volta Mano, mais Dez minutos Fecha de polícia aqui Com certeza Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo E tchau, obrigado